Então por que uma lombada recém-inaugurada fez um carro em alta velocidade voar? Como assim, Marcão? Veja o flagrante, que inclusive foi feito por acaso durante uma gravação de vídeo. O repórter Murilo Barbosa chega ao vivo agora do local e fala com o rapaz que flagrou o carro voador. É isso, Murilo, bom dia! Isso mesmo, Marcão do Povo. Muito bom dia pra você e pra todo o Brasil ligado na tela do Primeiro Impacto. A gente fala aqui de Ponta Grossa. Olha só, Marcão, onde nós estamos, na lombada mais famosa do Brasil, em coisa de sete horas. O vídeo que a gente acompanhou aí nas imagens teve quase um milhão e duzentas mil visualizações. Está aqui com a gente, Marcão do Povo, ele, Paulo Zenidin, que é atleta de MMA. E ele que flagrou o carro ali rampando, voando aqui por uma avenida de Ponta Grossa. Paulo, primeiro bom dia pra você e conte pra mim, ficou surpreso de dar tudo isso de visualização? Como é que foi, homem? Bom dia! Bom dia, Murilo, bom dia, Marcão. Bom, ficamos surpresos, né, que estava gravando o vídeo aqui e em sete horas mais de um milhão, né, de visualização aí. A gente ficou muito surpreso e gravando o vídeo da lombada pra agradecer, né, a Prefeitura Municipal por fazer aí a segurança nossa dos esportistas do local aqui. No caso, o flagrante, então, do carro voando ali, ele foi totalmente por acaso, não foi uma coisa que você estava esperando passar, então? Não, foi por acaso mesmo, eu estava gravando pra agradecer, né, o trabalho da Prefeitura Municipal e na hora ali pegou o carro voando. Você que mora aqui na vila, na região, antes da lombada aí, ou até agora com a lombada, né, Marcão, com o carro voando, o pessoal passava chutado por aqui, né? É, aqui é uma área de esportes, Marcão, pessoal, as famílias caminham, correm, ciclismo, né, a gente faz MMA na Praça Zenidinha aqui, então é uma área de esportistas, né, e o pessoal às vezes dá uma puxadinha aí no carro e essa lombada pra nós foi uma segurança muito grande agora. E me diga uma coisa, Paulão, a gente percebe que aquele carro que aparece nas imagens, Marcão, de primeiro, quando eu vi, eu pensei que era um Uno, mas daí o Paulão estava me esclarecendo que era um Golf, passou tão rápido, tão chutado que eu nem vi o carro que era. Aconteceu alguma coisa? Porque ele rampou, assim, coisa de 5, 8 metros, né? Aconteceu alguma coisa com o carro, com o motorista, quem estava lá? É, rampou bastante mesmo, graças a Deus não aconteceu nada, né, eram uma senhora e uma criança no carro, mas graças a Deus tudo certo, não aconteceu nem um acidente grave, e parabéns aí, né, a lombada aí vai trazer mais segurança pra gente. Ó, agora a gente tá vendo aqui, Marcão, que os caras tão passando, alguns tomam um pouquinho de susto aí, né, acabam rampando também, mas pelo menos a velocidade diminuiu um pouco. Vou voltar aí com você, Marcão, flagrante aí, da lombada mais famosa do Brasil, mais de um milhão de visualizações em apenas sete horas e essa lombada aqui, Marcão, como ela foi recém instalada, ela ainda não tá pintada, a prefeitura falou que quando parar a chuva e der o tempo de cura ali, eles vão sinalizar, vão fazer tudo certinho e vamos esperar pra ver, Marcão, se o pessoal segura o pé, porque o limite aqui é 40 por hora.